Era uma vez um sonhador Andei, 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 andei e cansei, 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 cansei e parei, parei, parei e deitei, deitei, deitei e sonhei, sonhei, sonhei que amei, amei, amei e gostei, gostei, gostei Amém. Era uma vez um sonhador Com lindos sons de amor Num violão bom trovador Cantava assim ao seu amor Andei, andei, andei Andei e cansei, cansei, cansei Cansei e parei, parei, parei Parei e deitei, deitei, deitei Deitei e sonhei, sonhei, sonhei Sonhei que amei, amei, amei Amei e gostei, gostei, gostei Amém Amém